Hoje, um dos dois garante presença na grande decisão do estadual do ano 2000. Nós vamos então para isso. Veja aí o Fabão. Mas o passe na direita para o Leandro. Aí a participação do Leandro Machado com o Mauro Galvão. A 450 quilômetros daqui. As informações do Flamengo com o repórter Tino Marcos. O Vasco com o Renato Ribeiro. O Elton teve que jogar essa bola para o lado. Tentou sair jogando o Mauro Galvão. A bola foi deseada lá pelo Reinaldo. Ela fica com o Fabão. Mauro Galvão e o Leandro e a falta do Mauro Galvão. A Bira Cidamarca entendeu que o Galvão chegou fazendo falta sobre o Leandro Machado. O Leandro faz boa jogada. Tentou no comando para o outro Leandro Machado. Mauro Galvão chega limpando a área do Vasco. De cabeça. Lindo o lance. O Leandro passou na direita. Reinaldo acabou. Esse é Mauro Galvão. Um para o Flamengo. Gol de Leandro Machado. Um para o Vasco. Gol do Felipe. O Flamengo tinha um esquema baseado exatamente nos três daqueiros de área. Trabalho de Paulo Miranda. Arreverado lá pelo Paraná. Está com 26 anos. Veio como jogador de meio. Em relação a esse assunto de seleção brasileira. Em relação ao Atisson. Olha o Fábio Baiano. Aí no cruzamento. Vai chegando Mauro Galvão para tirar. Felipe. Olha a sobra no Leandro. A vira e Beto. Leandro Machado na devolução. De novo Mauro Galvão. Aí Beto. 16 faltas cometidas pelo Flamengo. 14 pelo Vasco. Vem o Flamengo. Olha o Leandro no comando. Chegou Mauro Galvão. Alto Elton estava no meio do caminho. Se a bola vai para o gol. Não tinha ninguém no gol. O goleiro estava já fora da pequena área. Reinaldo e Felipe. Aí o Reinaldo. Tentou botar na frente Mauro Galvão. O Galvão está mostrando a bola. Mas o Viracida Amazes está muito próximo do lance. Ele marca o chute para o gol. Olha o Petkovic. Livrou o Amaral. Tentou ganhar do Mauro Galvão. Mas o Mauro Galvão. O gol do Vasco. E o Leandro. Machado fez o gol do Flamengo. Chegou o Amaral. A sobra no comando do Tuta. Mauro Galvão. O gol do Viveiros. O Cruzeiro virou para 2x1. E o Atlético. Com o Guilherme. Com o Max. Já virou. 1 para o Vasco. 1 para o Flamengo. O Vasco vai conquistando. A décima taça da Guanabara da sua história. O Vasco chega a sua décima. Aos 35 minutos. Os depois do futebol. Fausto Silva comanda as atrações da pesada. Do Domingão do Faustão. Teremos. Teremos 5 minutos e meio de paralisação. No momento da confusão do Pedrinho. Vamos aí. A 50 minutos. O Vasco vai vencendo por 5x1. E vai conquistando o título. O Luiz Alberto e o Viola. Depois. O Divan. Alex Oliveira. Fábio Baiano e Beto. A hora que cumpriu a suspensão automática contra o Cabo Frio. Está voltando aí. Hoje o Mauro Galvão. Tchau. 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 Tchau.